e a gente tá falando tanto da parte de pele que às vezes a pessoa pensa que não é pra usar interno e pode usar interno. Claro que salvo aí as crianças abaixo de dois anos de idade e também eh pessoas com comorbidades ingestantes e lactantes o restante pode tomar o chazinho de calêndula aí frequentemente. De uso tópico ou seja uso externo na pele né? Não nas mucosas como boca, olhos e tudo mais. Mas na pele em geral ela ela é cem por cento segura em qualquer idade. Uhum. Tanto recém-nascidos quanto idosos quanto eh acamados e tudo mais. Ela é muito segura pra uso tópico. Então recomendação ou o chazinho né? O chamado em plaçozinho que você pode embeber um algodão e passar no local de uma forma mais caseira. Sim. Mas as pomadas são as as mais indicadas. A pomada feita de calêndula pra passar aí em assaduras, em escaras eh de de acamados, em em qualquer tipo de ferida, em feridas de diabéticos, tudo a. A matite pode. Principalmente. Falou que a pele ela tem uma atuação perfeita e segura. Então pode usar sim a calêndula em qualquer idade que ela vai tirar a dor, vai desinflamar, vai ajudar na cicatrização. Então é excelente proposta. Falou de problemas de pele, de dermatites, a pequenos acidentes como eh queimaduras, a calêndula é excelente. Analgesia, ou seja, reduz aí as dores, ela ajuda na sepsia, né? Na limpeza, porque ela é antimicrobiana, ela é antifúngica, ela é anti-inflamatória e aí ela vai melhorar muito aí os problemas de pele em geral e falando de queimaduras ela é excelente pra se ter em casa, seja como o chá ou já como uma formulaçãozinha em pomada. Na que nas queimaduras como a gente citou, né? Ela ajuda inclusive na cicatrização posteriormente, dermatite em geral, ela é hepatoprotetora, o que que é isso? Ela protege o nosso fígado. Então é uma planta com uma proposta muito interessante, ela também tem ação hipoglicemiante, ela ajuda a baixar os níveis de açúcar do sangue. Ela também é imunestimulante, portanto ela melhora a nossa imunidade em tempos tão eh delicados, né? E aí com a proximidade do inverno, ela tem ação cicatrizante, aí independe se é só na parte da pele, por exemplo, nas gastrites, né? Nos problemas internos, ela também vai ter uma ação cicatrizante ajudando a melhorar muito esse problema. Ajuda no clareamento de manchas da pele. Então, quem tem manchas escuras, que não sejam melasmas, que aí o o tratamento seria outro, pode também fazer em plastos, cataplasmas, ou mesmo utilizar de pomadas e cremes, vai ajudar a clarear a a as manchas escuras da pele. Lembrando ainda que pra todo tipo de problema de pele, ela é boa. Ela ajuda na regeneração dos tecidos da pele. Ela é uma estratégia maravilhosa pra afecções nos olhos. Olha. É, eu faço frequentemente, até porque ela ajuda muito na regeneração, banhos nos nos olhos com o chazinho de calêndula. Gente, tomei nota agora. Então, a calêndula associada aí a própria cavalinha, né? E também a própria camomila, que é outra flor bonita. Linda. São plantas muito interessantes pra pra saúde oftalmica, a saúde dos olhos e com banhos, banhos simples assim, são não não causam lesão nenhuma, pelo contrário, ajudam a regenerar as lesões, tiram dores, ardores dos olhos, né? E pode ser utilizado em qualquer horário do dia. Nas acnes, né? Ela ajuda, inclusive, não só aplicando externamente, mas tomando chá de calêndula, vai ajudar a diminuir a incidência de espinhas aí, principalmente nos nos adolescentes. Tratamento de eczemas, nas assaduras, como a gente trouxe anteriormente, na psoríase, é um problema aí, né? Mais grave, mas ela é muito eficaz aí nas psorias. Nas gengivites, né? Problemas de inflamações de gengivas, aí sim com bochechos, que a gente vai aplicar, melhora muito. Nas aftas também, ela vai ajudar bastante, também com bochechos aí. Em picadas de insetos, ela vai ajudar a diminuir a dor e ajudar na cicatrização e também nas gastrites, os problemas gástricos aí. Música 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 Música